Boa tarde a todos, vamos dar início à primária, estamos mais por cima da hora. Eu vou só apresentar a professora Constância de Previdência, é uma mãe da Universidade de Lina, professora literática da Universidade de Lina, e por além do quadro baixo, também que tem mais de 200 publicações, tem-se indicado também como um público mais jovem, que é através também de alguns novos artigos, é uma coleção que eu vi muito engraçada pública aqui há uns anos, é um público um bocadinho mais jovem, que é extremamente difícil de falar, nós temos às vezes conselhos científicos, mas uma coisa é falar para alunos grandinhos, como nós estamos habitados, outra coisa é falar para um público com outras idades completamente diferentes, e eu acho que isso, por exemplo, eu não conseguiria fazer o que a professora vai fazer aqui neste momento. Portanto, boa tarde, e espero que gostem de todos. O que eu vou apresentar é fruto de alguma experiência que eu tenho no ensino das ciências experimentais, essencialmente no pré-primeiro e no primeiro ciclo, e também um pouco no segundo ciclo, porque como mãe e filhas que andaram no pré-primário, primeiro ciclo e segundo ciclo, eu dei apoio às professoras essencialmente no pré-primário e no primário, sugerindo um conjunto de experiências que eu ia realizar nas escolas delas, cerca de 15 em 15 anos. Portanto, aquilo que eu vou apresentar, de certo modo, é fruto dessa minha experiência, e também porque na caseta de físico eu mantenho uma secção que é vamos experimentar, e novamente, a ideia é transmitir este gosto da experimentação, e a experimentação como resultado de questões que são colocadas, e que os meninos e as miúdas colocam tão frequentemente. E a minha ideia é que, se nós alimentarmos esta curiosidade, atrás destas perguntas, muitas vezes as perguntas são difíceis de responder, nós não sabemos de responder, e também é para eles aprenderem que há muitas perguntas por responder, mas nós podemos ir sabendo mais, descobrindo mais, sabendo até que limites conseguimos ir, se não conseguirmos atingir estes limites, poderão outras pessoas atingir, conseguir ir mais além. E eu, também como docente, também tenho essa noção, eu sou docente de física, essencialmente das áreas de física nuclear e física teórica, e também sei que tenho as minhas fragilidades, e há muitas coisas que eu não sei, mas sei que tenho a capacidade de descobrir, e se há perguntas que eu não sou capaz de responder. E, portanto, estou gostando de me interromper, sei se tiver sentido, vou ver se vocês achassem que não estou a ser clara, e o que eu vou fazer é apresentar um pouco da minha experiência, e sugerir um conjunto de temas que poderiam ser discutidos, até que em sala de aula, e a minha ideia é que estes temas possam ligar às outras áreas do saber. E, nomeadamente, eu tive essa experiência nas ruas das minhas filhas, que crianças que, às vezes, não estavam tão interessadas na escrita, na matemática, se entusiasmavam pela descoberta, por realizar estas experiências, e estas experiências automaticamente levaram-nos à matemática, ao português, pelo facto de terem de comunicar, pelo facto de terem de escrever, e, portanto, era uma maneira diferente de os introduzir, aos poucos, nas outras áreas do saber. E, portanto, eu vou só fazer, simplesmente, um pequeno resumo, porque é que eu acho que são importantes as ciências experimentais no primário, no primeiro ciclo, no segundo ciclo, em todos os livros de ensino. Eu vou falar um bocadinho do que é que foi esse projeto de ciência-abricar, de ciência-abricar, de ciência-abricar, e vamos experimentar, e vou-nos ter algumas propostas, e algumas conclusões. Portanto, há muitas perguntas que oferecem, desde 3, 4 anos, que colocam que são difíceis de esconder, e nós não sabemos, às vezes, como escolher. Portanto, porquê é que a lua não cai? Afinal de contas, a criança observa que, se larga um objeto, aliás, os bebês começam a treinar e se largar o objeto muito cedo, se larga um objeto e ele cai, porquê é que a lua não cai? Ou porquê é que fica à noite? E, depois, há perguntas que é, de onde é que vem a água? Porque a água, nós dizemos que chove, e depois evapora dos laves e dos mares, e depois chove, mas tendo que aparecer uma primeira água. E, assim como, tendo que aparecer o primeiro bebê. Aqui não tem umas vezes. De onde é que vem o primeiro bebê? Porque eu nasci de ti, mas tu da avó e da bisavó, mas... e de onde é que foi o primeiro? Portanto, são perguntas que eles pensam, eles passam muito tempo a pensar, e eu descobri muitos. E tem mais outras questões. Porquê é que vêm a lentejas? As casas são pintadas de branco? Ou porquê é que os mochos conseguem beber bem à noite? E porquê é que há ovos que são esféricos? E há ovos que parecem uma perna? Porquê? Claro que estas perguntas, muitas destas por algumas destas perguntas, estão ainda assim investigadas. E o que eu acho que os professores, dos níveis em que são mais multidisciplinares, têm de ter uma visão global das várias áreas do conhecimento e, portanto, não vão conseguir ser especialistas em todas as áreas e eu acho que esses professores deviam exigir que ou os colegas dos anos, dos ciclos mais avançados no agrupamento, colaborem, ou pedir ajuda aos centros de investigação. Cada vez mais os centros de investigação têm como um dos objetivos o autorítico, a divulgação e nada como colaborar em como apresentar os temas ou as questões que os levam a fazer a investigação que fazem às experiências dos professores. e, portanto, a pergunta que se põe é, as crianças fazem estas perguntas todas e será que nós podemos aproveitar esta curiosidade de modo a estimular a aprendizagem e ajudar a estabelecer pontos entre as diferentes áreas do conhecimento? E como é que nós podemos desenvolver a capacidade de investigação e espírito crítico dos outros, dos outros? E aqui tenho, enumerei, tive a pensar, enumerei um conjunto de pontos que eu acho que são importantes e porque eu acho que justifica que as ciências experimentais tenham um papel muito especial também nestes, como os outros em princípio deviam ter, mas nem sempre aparecem essas áreas, apesar de serem tópicos como a física, a química, a pedagogia e as ciências em áreas experimentais, frequentemente o ensino é demasiado. Mas eu acho que o aspecto experimental é essencial porque, para já, quando eu faço uma experiência, geralmente é para dar uma resposta a alguma questão. Se eu tenho uma questão, é porque eu observei muito. Portanto, o importante é colocar os alunos a observar o que eu gostei, a colocar questões. porque, ao colocarem questões, eles estão curiosos e ficam curiosos de saber qual é a resposta. Além disso, quando eles levam a sério e realmente querem saber, há ali, assim, algo que se queria que é importante. É importante, quando eu quero saber uma coisa, eu exijo rigor. Eu quero mostrar que não vou inventar. Portanto, cria-se ali, assim, uma ética de rigor e tolerância. Tolerância porquê? Porque eu até pensava que era assim, mas se eu vejo algo diferente, eu tenho que ser tolerante e tenho que aceitar aquilo. Portanto, aceito, tenho que aceitar que nem sempre tenho a verdade. E isso é algo que os meninos muitas vezes não gostam nada. Mas, portanto, e mesmo nós, os adultos. Portanto, é algo que nos exija ser humildes e a saber que há algo que nós vamos construindo, vamos sabendo cada vez mais, mas temos que aceitar que nem sempre estamos certos. Além disso, ajudam as crianças a tomar consciência do espaço e do tempo. A localizar-se no universo que ocupam. A abrirem-se àquilo que é real e a fugirem da minha vida. A gente vai fazer um novo universo que a gente vai saber que não sejam bem, mas não sejam bem, mas não sejam bem. Quando eu não percebo algo, posso pensar que é mágico. Porque é algo mágico, não. Se há algo que eu não percebo, eu tenho que tentar descobrir o que está a passar, porque não é mágico. É algo, ouve o fenómeno que vai explicar o que é o percepado. Também vai desenvolver o raciocínio e a capacidade atuída. Se eu me quero contrapor ou, por outro lado, apoiar alguma hipótese, eu tenho de ter capacidade atuída, de ser porque sim ou porque não. E através destas experiências e de todo o processo de colocar uma questão, uma hipótese, de experimentar a hipótese, de tirar conclusões, de apresentar as suas conclusões, eles vão desenvolver as suas capacidades de comunicação oral, de comunicação escrita, a matemática, tomar notas, fazer cálculos, construir tabelas, comparar e, além disso, estabelecem pontos entre as várias áreas de sabor que eu vou mostrar. Portanto, a construção do conhecimento científico envolve diferentes etapas, a observação da realidade e despertar a curiosidade, a formulação de interrogações, a experimentação na prova das respostas, o confronto dos resultados com as explicações dadas inicialmente, e, portanto, a análise e compreensão dos resultados obtidos e a comunicação das conclusões generais. E, portanto, quando eu preparo uma aula em que as crianças vão discutir um ponto, vão procurar algo, vão experimentar, eu sinto, geralmente, estas etapas. E, portanto, há uma questão, discutem-se a questão, trocam-se hipóteses. E é importante, eu acho que é importante as crianças sentirem que estão envolvidas no processo. E porquê? Porque eu acho que, uma coisa é eu dizer, eu sei... Eu sei... dizer como... Eu sei que as batatas, vamos fazer aquelas coisas que as batatas fundam e as maçãs fundam. Eu sei porque o meu pai me disse. Mas, depois, alguém pode pôr uma questão, mas tu tens a certeza, tens por trás de uma coisa um bocado de batata muito pequeno. Se ele não sabe, se a pessoa não sabe, se a criança não sabe como chegou àquela conclusão, ele não vai ser capaz, vai inventar, podem inventar a resposta. Ou, fica sem saber o que dizer. Porquê? Porque ele não foi capaz de repetir o processo de modo a tirar a conclusão relativamente ao tempo. Portanto, quando a criança desenvolve o processo em tempo, a criança, a criança, a pessoa, o que ela estava recebendo, e o que ela estava fazendo, a pessoa, a pessoa, que a pessoa, a pessoa, a pessoa, o que ela estava fazendo, mas também como chegou à conclusão. E porquê? Porque é importante. Porque depois podem ficar outras diferenças sobre a pessoa. Algo há alguns meses. Sabe que, houve uma coisa, houve para descobrir algo, como se as batatas ou as maçãs flutuam, ou não flutuam e se depende do tamanho ou não, a tipo um processo que ele vai querer repetir em outras situações e portanto é tendo isto em mente que eu vou apresentar alguns pontos que eu tenho sido discutidos portanto esta coleção eu tive a convida na educação de vários livros da coleção e se verificarem não são todos a minha autoria no outro chão é que eu simplesmente de pedidora se olharem para os livros os livros partem sempre de uma pergunta são perguntas que não as crianças fazem e portanto o objetivo principal foi desenvolver nas crianças o gosto das organização usando maquiais simples as propostas surgem sempre de modo a dar resposta a questões que são computadas e envolvem sempre uma análise ou quantitativa e quantitativa ou só quantitativa por resultados e procura sempre mostrar que a experimentação permite-nos dar resposta a muitas das questões que são computadas portanto essa a outra vamos experimentar é a mesma coisa portanto é publicado na página da Sociedade de Política Física e é também dirigido a crianças destes destes números e já agora vou dar um exemplo de um caso de um livro de Ciência Agrincar que é de Escópolis eu acho que é um exemplo interessante porque foi um exemplo de um livro que foi num conjunto de experiências que foram propostas a pedido da doutora Atília Alarcão quando era diretora do Museu Machado Castro a doutora Atília Alarcão que é de História uma área de História também diferente ela estava interessada um ano que ainda foi de cultura estava interessada em desenvolver uma mala pedagógica que distribuía pelas escolas em que propunha um conjunto de experiências que as experiências iam realizar para elas ficarem alertas relativamente aos problemas do património nomeadamente tudo aquilo que vai deteriorar o património essa é a ideia começou com o património cultural mas nós acabamos por também incluir questões relacionadas com o património natural principalmente que depois ficou-se numa escola logo após aquele grande incêndio queimou até os limites da cidade e portanto veio também um património natural foram propostos um conjunto de experiências que era para ser desenvolvidas por crianças entre os 8 e os 12 anos e depois eu não sei bem como é que a doutora adirada espalhou este projeto das escolas mas depois a desenvolvi tanto no primeiro ciclo como no segundo ciclo mas eu devo dizer que muitas dessas experiências podem ser desenvolvidas a todos nós todas as experiências que são feitas com materiais do dia a dia com aquilo com que nós lidamos são experiências são experiências complexas para ter resultados aquilo que quando se diz não funciona todas as experiências funcionam podem e não estar preparadas para dar resposta à questão que nós temos portanto e portanto no entanto analisar sistemas reais aquilo que eu observo e aquilo com que eu lido é o maior desafio porque quando eu vou para o laboratório eu consigo muitas vezes simplesmente separar ou um fenómeno ou outro fenómeno quando nós temos estes materiais que eu fico em cima da mesa frequentemente podemos ter vários fenómenos misturados portanto nunca fiquem desiludidos de dizer que não funciona se calhar não funcionou foi para aquilo que eu lhe mostrei e por isso eu acho que colaborar com colegas de outros níveis é essencial portanto aqui procurou-se dar resposta é o que é que era a chubá ácida havia os benefícios desfeitos Santa, por exemplo de Sevelha de Língua de Santa Cruz de Coletário desfeito da Universidade de Língua também porque é que se desfaz os movimentos e aqui vem porque é que se caiam as casas do Malenteste porque as casas do Malenteste são altas como é que funciona uma câmara escura câmara escura era uma peça do Museu de Governo de Física e como é que se apaga um fogo além disso também fizemos uma experiência no Temor Terra de 1745 as casas maiores caíram com maior probabilidade desde mais pequenas porquise portanto renda já uma engenharia podemos ver os modos de racionância são diferentes numa casa e em outras e também analisámos as simpetrias das associações as simpetrias são sempre um exemplo que é dado em simpetrias na Física e a Física tendo a estudar vou explicar a matéria condensada necessita desses contextos de simpetrias portanto eu acho que projetos como este podem ser desenvolvidos envolvendo especialistas de várias áreas se a escola quer desenvolver um projeto sobre algum assunto que assim era a conservação de patrimónios qualquer penso que se deviam juntar vários especialistas à volta do tema a fazer uma proposta de experiências que representem os factos básicos os conceitos básicos que são necessários para perceber os problemas desenvolvidos a apresentação multifacetada de um problema vai criar então outros pontos entre as diferentes áreas e além disso mostra como os problemas são muitas vezes muito complexos só para dar um exemplo eu vou começar aqui por um um exemplo que geralmente atraso os outros eu coloquei uma folha uma folha A4 e divido em 4 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 e posso perguntar posso olhar-nos ao desafio se eu posso fazer uma bola com estas tiras vou deixar-la como está e vou largar e posso perguntar qual é que vai cair quando vai chegar mais depressa ao chão e a bola chegou mais depressa ao chão apesar de serem dois pedaços de papel e básicas portanto a mesma massa o mesmo peso isto já foi muito do mesmo do que ele deu qual é o que ele pensou não é? tem a ver com o ar as crianças não sei se sabem ou não mas podemos lançar o desafio e perguntar qual foi a diferença qual é a diferença entre o caso e eu e podemos depois continuar com o desafio e perguntar então com um papel destes o que é que eu posso fazer de modo a que ele fique o maior tempo possível no ar é um problema da tecnologia portanto se eu puder e deixo que eu tenho aqui uma delas que eu já cortei faço é muito simples pego pego o papel eu corto faço ali um golo ao meio depois faço dois golpes de dois são os riscos a cheia e agora basta dobrar e faço aqui é uma dobragem de papel aquilo que os japonês chamam origami não gostariam os japonês não é perfeito não é origami perfeito porque tem aqui uma tesoura portanto já destruiu a beleza do origami mas vai-me permitir descrever um objeto que do ponto de vista da física não é fácil descrever se quer perceber o seu movimento descrever as situações pode ser complicado mas isto é um objeto exige que eles saibam dobrar muitas vezes não conseguem dobrar em condições exige que sejam perfeitos e além disso eles agora eles podem fazer campeonatos e o que? testar o que? testar o papel testar a forma eu fiz os bolos eu dobrei mas eu cortei ou calha a largura pode ser que seja melhor fazer um pouco mais largo ou um pouco mais estreito este ramo que aqui está estabiliza portanto esta parte aqui de baixo estabiliza eu pus as asas um bocadinho mais as asas são um bocadinho mais cortas do que o próprio ramo mas isso também lá está é algo que eu fiz ao calha mas que é um projeto que os alunos podem desenvolver em sala da aula para perceber qual é o helicóptero que tem as propriedades mais adequadas e é assim que se desenvolve a engenharia se o professor também posso perguntar se eu fizer aqui uns clipes isto fica mais pesado e vão ver que rodam muito mais rápidas portanto posso perguntar de modo posso fazer mais voltas mais voltas no ar portanto é este tipo de desafios que eu penso que podemos utilizar em sala de aula claro isto é um helicóptero depois posso fazer várias perguntas desenvolver várias maneiras uma delas é por exemplo este helicóptero foi construído de modo a girar num dos sentidos eu agora poderia fazer como é que eu devo construir de modo a girar num outro sentido eu sei que na natureza eu tenho moléculas que têm uma simetria diferente das moléculas que põem precisamente o mesmo metáforo mas que se comportam como se fosse uma imagem no espelho é como as minhas mãos falamos em viralidade mas podemos trabalhar já com um conceito avançado a este nível e é um desafio para eles como é que eu posso pôr a rodar de outra maneira claro eu posso pôr a rodar simplesmente o brandas asas de outra maneira só que muitas vezes como aqui há uma falta uma queda de sentido nomeadamente aqui esta volta aqui eu preciso dobrar de modo a que esta parte fique para cima e ele então roda bem no sentido mas colocar essa questão é um desafio obriga-os a racionar obriga-os a experimentar uns talvez sejam mais tentativas e outros é mais raciocínio conforme sejam mais práticos ou mais teóricos esta questão como apitua a minha palestra para já é um tema que todos os alunos gostam todos eles gostam basta ter água basta ter água tudo que tem água é fácil organizar e eles vão buscar e eu trouxe aqui um bocado de água e na batalha e essa experiência é uma experiência que as crianças precisam saber é uma experiência que lida com um conceito muito complicado que é o conceito de densidade o conceito de densidade é complicado porque eu estou a comparar uma razão entre duas coisas uma razão entre massa e volume portanto eu posso comparar objetos de massas diferentes é fácil de comparar de volumes diferentes mas quando eu tenho razões uma razão é uma razão e então aqui temos dois materiais seria encaixado num estudo de propriedades dos materiais há objetos que afundam na água e há objetos que flutuam na água e com isso é uma propriedade do material agora podemos ver que mesmo que eu corte a batata em pedaços muito pequeninos o bocado muito pequenino da batata vai-nos na sua cidade esta experiência foi feita com crianças que estavam no primeiro ano e portanto ainda não se atuam a escrever e construíram tabelas pictóricas então fizeram o desenho ou aquele desenho era apresentado fizeram cruzes tiveram que apresentar tiveram que aprender a ver os vídeos não porque há alguns simplesmente por uns que estão nas seguidas no primeiro ano através por isso eu digo ciência a brincar eu sei que eu não nem toda a gente gosta de não ciência a brincar mas eu faço investigação e para mim é quase como a brincadeira é o gosto é o gosto por fazer e é por causa disso que eu digo que é ciência a brincar é fazer o gosto portanto aqui na tabela na primeira tabela o que testaram foram materiais diferentes havia um desenho que indicava o material muito profundo muito profundo e foram contotando e no final fizeram em que pegaram só na maçã e na batata e pegaram-se cada pedaços pequenos cada vez mais pequenos tanto como um todo e vimos que a maçã sempre sempre a batata sempre agora porque é que a batata sempre afunda sempre afunda porque a única coisa que se fez foi cortar mas não se alterou a massa relativamente ao porque eu também aliás uma questão que era colocada era se puser colocado plasticina a plasticina afeta e a pergunta era como é que eu posso pôr um pedaço de plasticina a filtrar e é interessante que as crianças não conseguem logo fazer isso possivelmente algumas conseguem muitas delas tentam fazer uma coisa tipo uma jancada mas se a plasticina afunda alguma coisa plana também ele vai precisar na verdade de ficar com a forma de roubar e eles demoram um bocadinho a chegar a essa conclusão mas de qualquer maneira é um desafio e não com um desafio um desafio conseguir pôr um pedaço de plasticina e aqui a batata também posso fazer a mesma coisa e posso simplesmente cortar por dentro aliás os homens as pessoas que usaram começaram a usar a madeira para fazer embarcações começaram um tronco de árvore não dá jeito começa a ser escavado e consegue secar de árvore e portanto porque é que eu estou a fazer? eu estou a manter o mesmo volume mas estou a virar e isso leva a minhas questões também já no âmbito da engenharia porque eu posso perguntar então e os barcos são feitos de que material? ou de se eu quiser se eu quiser construir um barco que material vão utilizar para construir um barco? e eles podem olhar para a tabela e dizer ah vamos usar os materiais que flutuam mas depois nós podemos perguntar ah mas os grandes napíos são para os produtos de tudo de aço e o aço está precisamente do lado dos materiais que não vem tudo que eu vou então podemos também discutir então para construir um barco qual é a vantagem de usar a madeira e como é que eu posso usar o aço portanto isto obriga as crianças a perceber como é que os objetos vão evoluindo portanto a madeira por um lado flutua eu posso fazer uma embarcação posso cargar aquilo que preciso no entanto também se vê que a madeira apodrece facilmente e a madeira está sempre constantemente em contato com a água por outro lado a partir do momento que eu consigo para efetuar um pouco de pastecina é só pensar mais um bocadinho e pensar também que consigo fazer um barco um barco de aço o aço fica mais resistente consigo fazer barcos com avios muito maiores e portanto gera-se uma discussão que começou simplesmente com uma maçã com uma batata e pronto gera-se uma dinâmica que leva que pode levar os alunos às outras áreas também se eu quiser começar a falar em embarcações se eu quiser sei lá falar nas carabelas e nos descobrimentos ou se eu quero falar em desportos nos desportos modernos surf ou os países de transporte portanto com esta experiência simples eu posso explorá-la também além disso além de explorar portanto eu por exemplo de histórico neste transporte eu posso também explorá-la de outra maneira e uma das coisas que eu posso fazer é uma experiência muito engraçada e aqueles que perceberam o conceito são capazes logo de dar resposta os que não perceberam não conseguem se eu descascar uma maçã e uma batata elas têm um aspecto de um conhecimento e se eu misturá-la se eu as misturarem posso dizer estamos a preparar uma festa que tem salada de batata e tem salada de frutas misturei aqueles dois por engano como é que eu posso separar rapidamente sem estar a trincar cada um dos pedaços e aqui é um meio de separação que os químicos usam como são dois materiais que têm uma densidade diferente bastando-se eles dentro da água porque todos os pedaços de batata vão ao fundo os pedaços de maçã ficam a flutuar e eu faço uma separação rápida portanto utilizo uma propriedade dos materiais aqui há a propriedade de flutuar ou fundar é a sua densidade relativamente à densidade da água que é utilizada mas há outras preferências que eu posso utilizar também por exemplo para fazer separação e que é também onde eu também utilizo as propriedades dos materiais por exemplo os materiais que são atendidos por magnéticos ou os que não são atendidos por magnéticos também é uma experiência interessante porque a ideia que eles têm é que os magnéticos traem todos os metais e para rapidamente eles vão fabricar que não mas também conseguem descobrir rapidamente que se misturarem clipes com com areia que vão conseguir separar rapidamente os clipes com o mar portanto lá está estudam ou aprendem através da experimentação que há propriedades diferentes os materiais se comportam de maneiras diferentes e depois é tudo faz uma aplicação e mais conhecer as propriedades é essencial para saber para poder aplicá-las e presentemente uma das áreas em maior desenvolvimento é a engenharia dos materiais e a engenharia dos materiais já tenta desenhar ou criar os materiais com as propriedades que são necessárias para um certo fim portanto penso que esta área dos materiais é uma área das propriedades dos materiais é uma área que eu posso utilizar no fim salatal este é o Loutizê é o exemplo que vem então à despeito do património da Câmara Jú a Câmara Escura portanto no Museu no Direito de Física da Universidade de Coimbra tem uma Câmara Escura que era um daqueles objetos que os pintores usavam para pintar as paisagens que tínhamos fora mas há outras aqui assim acho que no Castelo de São Jorge tem uma Câmara Escura há uma Câmara Escura muito engraçada em Tavira que permite ver ter uma visão global assim este exemplar o que eu fiz foi pegar uma lata fiz um buraco no fundo da lata com o buraco ficou grande com o buraco de fita-cola fiz o buraco mais pequeno portanto lá está arranjar seleções portugues porque aparecem depois coloquei um material transparente este sítio vai ser o ecrã onde a imagem se vai formar depois como preciso de escuridão para que a luz só entre o buraco se há muita luz aqui é um bocadinho escuro os objetos são todos secos mas deve-se dentro do caso deve-se apontar para um objeto que tem uma luz forte e rapidamente vemos que forma-se a imagem no ecrã e uma imagem no vertical portanto estes são exemplos aqui são dos anos este mostra que já está com os compradores apenas para o ar este sítio aqui tenta mostrar porque é que a imagem sai do vertical portanto aqui neste lado aqui é o ecrã onde a imagem se vai formar e aqui a tela está a ser abenada neste caso foi uma fotografia tirada com a câmera dentro deste objeto era um produto de prédios e ali a imagem se vocês se repararem a imagem ficou de pernas para o ar se há muita luz a imagem vem mesmo a coxa se a luz não é pouca não se nota as coxas fica tranquila e sinceramente mas funciona muito bem funciona muito bem e se há muita luz fora é esquece fica entusiasmadas mas eu posso explorar isto de várias maneiras porque afinal de contas este é o princípio como funcionam os nossos olhos os nossos olhos também é assim que funciona tem um buraco pila a luz entra a imagem forma-se na retina de pernas para o ar o nosso cérebro já sabe interpretar e nós não vemos os objetos de pernas para o ar mas as imagens formam-se de pernas para o ar a diferença é que existe uma lente associada e portanto eu posso focar e a lente que é da minha sua preocupatura e portanto eu posso focar diferentes distâncias ao passo que neste meu objeto a imagem focada é uma imagem muito bem definida essa é focada mas perto não tem não consigo não consigo é no momento de aqui este objeto que aqui está é um desses objetos que é utilizado para fazer que os artistas utilizavam para desenhar portanto a imagem há aqui um espelho que altera a direcção dos raios solares do lado que a imagem vai-se formar numa superfície por exemplo do horizontal que é o artista e aqueles desenhos que aqui vêm são desenhos do cano letro feitos precisamente desse portanto é um método que é utilizado e assim eu posso fazer usar isto para ligar a arte a tecnologia isto também é um princípio da máquina fotográfica aquelas máquinas fotográficas que se chamam pinhole é precisamente só isto é uma uma câmera escura com durado há uma zona que é o ecrã onde é colocado o material que vai ser ativado pelo celular e depois a evolução fez com que se associasse a esse princípio lentes lentes e agora consigo regular tudo as distâncias mas o princípio é isto eu tenho a tecnologia tenho a física tenho a biologia e tenho a arte associadas nesta experiência e portanto eu posso explorar como eu quiser esta outra questão que eu trago é porquê que se traem as casas lentes porquê que as casas lentes são brancas mas também poderia perguntar porquê que eu no verão prefiro vestir uma ticha preta ou uma ticha preta e isto tem a ver com a maneira como os materiais absorvem a radiação inédita na máquina neste caso estamos a pensar em luz visível na luz a experiência é muito fácil de realizar foi feita eu diria que se calhar já foi feita pela letra já foi feita no segundo terceiro ao quarto do ano e o que foi feito foi as crianças pegaram em garrafas iguais encheram-as de água mediram com o termómetro uma delas foi envolvida com papel branco e outra foi envolvida com papel branco e com uma outra colocaram-se ao solo durante o x-tempo uma hora uma hora e no final desse tempo mediram a temperatura do liquidor aqui está indicado no início a hora então são os justos que as fizeram tem o início às 255 e fim às 17h35 então foi um pouco mais de 90 minutos mediram a temperatura inicial era 22,9 graus e no final tinham no preto 23 e no outro tinham 29 portanto fizeram vários grupos e juntaram os outros prodígios isto é o que é que eles com isto dão para já precisam de de ligar com o termómetro saber como é que o termómetro funciona podem ver que eles usaram dois tipos de termómetros os termómetros digitais os termómetros com o líquido aprendem a não estragar o material muitas vezes nas suas primeiras as vezes que eles utilizam partem-se enquanto eles não experimentarem não aprendem a ter cuidado aprendem a ser rigorosos porque eles depois querem discutir ah mas fizeste bem foi mesmo ao mesmo tempo que tu me diste os dois a temperatura dos dois frascos comparam também os resultados o tipo de experiências que nós fizemos assim a comparar resultados a certa altura tinham uma temperatura que era mais baixa depois do que era do que a inicial portanto havia alguma coisa que não se tinha percebido eles têm de ser críticos será devemos ter feito mal uma das leituras ou a primeira leitura ou a segunda leitura portanto estas coisas mas é só como experimentando e errando que sempre e depois ter chegado a esta conclusão as conclusões que se tira em que na verdade se no um leitérgio que é o barulho de Portugal onde as temperaturas podem ser muito altas se eu não tenho uma casa se eu tenho uma casa afetada de preto rapidamente as temperaturas ainda ficam mais altas se eu faço mantendo uma casa branca eu consigo ter sol e sendo refletida se não muito então um princípio físico que é aplicar na área mas eu posso fazer o pedido de aplicações portanto a absorção da radiação eletromagnética vai depender do meio que atravessa e da superficie que em si e isso é algo que os engenheiros são sempre e o conhecimento dessa de como os materiais absorvem ou não absorvem ou refletem ou não refletem a radiação eletromagnética tem muitas aplicações portanto aquela que eu dei ali assim também da roupa no verão medida que só eu prefiro vestir roupas claras eles depois também fizeram esta experiência fizeram a experiência ao contrário ao arrefecimento será que tem alguma influência no arrefecimento e aí verificaram que não arrefece os dois a melhor necessidade portanto temperatura inicial encheram as garrafas com uma temperatura com água quente e deixaram a arrefecer e verificaram que no final de uma hora a temperatura de ambas as garrafas era mais alta portanto fizeram outras experiências também com outras cores mas esta aqui assim eu acho que é interessante portanto aplicações na arquitetura o conforto portanto o tipo de roupa que eu vou vestir a tecnologia os aquecedores solares para aquecerem para a água que se vê nos telhados das casas são preços precisamente para absorver a arrefeção solar e geralmente estão virados a saúde que é precisamente uma direção ideal para aquecerem na área inteiramente na saúde eu conhecer quais são os materiais que absorvem a radiação e os ultravioletas é essencial para construir óculos de solo que sejam securos na medicina o facto de eu poder tirar com o raio X ficar a saber se tem um osso partido ou não tem a ver com o facto de os diferentes materiais que constituem o corpo humano absorverem a radiação do raio X de uma área portanto cá está uma aplicação de algo que parece tão simples eu posso com essa experiência depois desenvolver de maneiras diferentes aqui neste gráfico de baixo por exemplo eu acho que é um gráfico interessante tem um espectro de metro magnético desde os raios ultravioleta a raio X invisível tem ali aquelas cores depois tem aqui uma zona toda a zona castanha é a nossa atmosfera e se ela está castanha diz que indica que a atmosfera absorbe as radiações portanto eu vejo que a atmosfera absorve a radiação quase toda à exceção daquela zona onde está aquele telescópio da lágrima as ondas das lágrimas não absorvem e o ódio porque a atmosfera não absorve o ódio como consequência se eu quero observar os astros e astros que emitem em toda a gama de comprimentos da radiação eletromagnética eu vou ter de utilizar telescópios espaciais e só posso usar telescópios terrestres quando estou a pensar em radiação de rádio ou radiação áudio luz visível ou ondas no comprimento de onda para a rádio essas podemos ter telescópios terrestres e tempos todos os outros têm que ser telescópios portanto é uma aplicação outra esta aqui já referi logo no início são as simetrias as simetrias eu acho que as simetrias sempre entusiasmaram o ser humano por causa de uma questão estética e nós vemos por exemplo na gama de azulejos que se veem nos edifícios portugueses fora aqui vemos o exemplo de azulejos que é do costeiro de Santa Clara e para um intrusivo espírculo que nos há a existência de azulejos este azulejo aqui eu acho que eu não sei se os contratos da cor é melhor do que aqui aqui parece que só tem duas cores na verdade há várias cores cada um destes azulejos pode ser ouvido pela repetição daquele quadrado que está ali assim do lado esquerdo no segundo azulejo e portanto se eu fizer uma rotação no ver depois na outra eu já e aquele azulejo maior é na verdade constituído pela repetição do quadro e isso faz com que este azulejo tenha uma certa simetria se eu rodar de 90 graus o azulejo não se distinta para o inicial se eu voltar a rodar mais 90 graus ou seja uma rotação de 180 novamente o azulejo inicial e o rodado são iguais posso continuar a rodar e rodar mais 90 graus ou seja uma rotação de 170 continua com o azulejo e portanto quando o azulejo transformado é igual ao azulejo inicial eu digo que o azulejo tem simetria de rotação e esta simetria de rotação pode ter outras simetrias pode ter por exemplo simetria de reflexão se eu puser um espelho a meio ou na diagonal devido que as duas partes são iguais pode ter simetria de reflexão mas a verdade porque é que é importante por exemplo em físico é muito importante porque tem a ver com essas simetrias as propriedades mafias portanto eu acho que pronto esta posso fazer em sala de aula experiência com os azulejos a pensar na verdade nas partículas elementais que constrói a matéria e eu fiz um azulejo que é que é que está lá assim este azulejo é muito simples o outro em baixo é um bocadinho mais complexo mas também é bem fácil de fazer e com este aspecto de elemento básico eu posso construir ali está ali não se vê muito bem mas posso construir uma sequência um friso posso fazer assim fazer uma construção assim mas posso também rodar assim e vou picar com este aqui que é precisamente a ideia daquele azulejo inicial que eu mostrei com quatro azulejos eu formo uma unidade e agora esta unidade é a unidade que se pode se vai repetir e posso construir rodar a próxima com isto mais complexo portanto com isto mais complexo eu posso construir frisos frisos fala-se frisos de uma distribuição convencional ou painéis os painéis vejam como aquele elemento me permite fazer algo com riscos ou simplesmente ou até pode imaginar assim aquela unidade de riscos deste tipo mas também posso fazer estes mais elaborados este aqui assim tenho aqui assim a minha célula elementar é aquele conjunto de quatro azulejos que eu distribuí daquela maneira que se pode repetir posso ter este conjunto que é que seja aquele ou aqui o elemento que se arrepete a construir todas as outras por todas as outras e lá está isto também é uma experiência que pode ser facilmente eles vão ter que construir os azulejos podem imaginar aqui como este foi feito desta maneira mas podia ser lá e desde depois podia ter considerado não pela diagonal mas só um cantinho podia fazer eles podem partir o azulejo paz que queiram e depois repetir fazer outros tantos iguais e depois distribuir e de modo a ver que tipo de pavimentação eles conseguem o que é que é importante aqui dá um exemplo das formas todas em que o carbono percebe a forma lá mais em cima à esquerda é um diamante é uma forma que não é estável é uma forma que é metastável na verdade pode-se transformar em grafite e a grafite é o B a grafite é o que nós temos os homens a grafite se repararem é constituída por planos aquela distância entre os dois dos dois planos é maior que a distância entre os átomos e a grafite é uma apenas uma camada formam uma substância que se chama o grafeno e o grafeno é um material que ganha o prémio Nobel há uns poucos anos e é um material que neste momento está a ter um desenvolvimento enorme porque é um material muito leve com um bom condutor térmico elétrico e tem propriedades especiais depois há aqui uma outra forma um fulareno aquela forma é F que tem a ser dizer que os meus iam gostar de ver aquela forma é a forma de um abóbico bom tem 60 átomos é CC tem 60 átomos porque é abóbico as fases são ou hexágimos ou pentágimos precisamente como abóbico bom mas essas superfícies podem-se fazer enrolar formar nanotubos e os nanotubos de carbono formam materiais muito leves e muito resistentes portanto neste momento há uma grande indústria à volta do carbono e porquê? porque o carbono pode aparecer de várias formas e de acordo com as formas e as simetrias que tem assim as suas propriedades aqui nesta imagem temos o ian mas nas simetrias também há uns defeitos e os defeitos estão se interpretados aqui está um defeito naquele painel há um deles que está lá nós às vezes vamos pela rua e descobrir às vezes a calçada portuguesa tem lá algumas principalmente quando são aquelas tampas das águas etc ficarão rodadas aos defeitos e uma pessoa pode pensar aos defeitos é mau mas não por vezes o defeito é mau outras vezes o defeito é que dá as propriedades especiais por exemplo a cor dos diamantes tem a ver com defeitos portanto a continuidade atual e portanto mesmo através de especiais como esta eu posso introduzir conceitos complicados e que são investigados pelos especificos e não é uma coisa que estão interessados em engenhos materiais e na aplicação a 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 os azulejos estabelecem um diálogo entre a matemática a física a arquitetura a história a arte é só pensarmos um pouco e já agora deixo-vos aqui assim um exemplo de um defeito não sei se vê portanto isto é uma parte dos azulejos que foi restaurada em um século de uma altura que foi restaurada mas foi mal estes elementos portanto podemos ver na verdade a figura que se repete é uma figura complexa que é formada por vários azulejos mas há este elemento que aqui está que é um laço que passa por baixo deste por cima por baixo e por cima portanto está ali assim entrelaçado com aquele todo branco e se repararem e principalmente aqui no painel existem azulejos que foram restaurados em que aquele laço em vez de estar entrelaçado com o branco fica sobre cima por cima e pronto é só percebimos claro não precisa observação mas muitas vezes nós temos este tipo de defeitos é um desafio onde é que estão os defeitos deste texto e com a olhar agora vou para um conjunto de experiências que têm a ver com os apóstolos com a força da vida e uma delas é o que é que a lua não parte esqueço-me também um pouco mas está assim o que é que a lua não parte isso é uma coisa que muitas vezes fazem e na verdade eu sei que se tenho um pouco um objeto e viro ele está e sei que também tenho um objeto em cima daqui em cima da mesa ai ai a nossa amiga estava aqui se ele estiver parado assim ele não se desloca só se desloca se eu vou por lá portanto tem que haver uma força para que um objeto seja colocado em movimento claro ele depois parou devemos depois começar a discutir coisas mais complicadas mas o principal é que para haver movimento tem que haver uma força então quando eu ponho um objeto aqui e viro e ele cai se ele cai é porque houve uma força e a força de gravidade que atrai todos os objetos que vão ao centro da terra e portanto a pergunta é que se põe é porque é que a doa não cai ora nós também sabemos que se eu puser um balde um balde cheio de feijões ou um balde cheio de água como se faz tantas vezes na praia e me põe a rodar ele não vai cair não vai cair porque há um tipo de movimentos e forças e de certo modo a lua também se estivesse parada se eu conseguir separar a lua a lua ia cair sobre a terra mas ela tem movimento por elas tem movimento ela não cai sobre a terra ela vai caindo mas não sobre a terra a lua não cai porque está em movimento podemos é uma é uma afirmação podem fazer que está certa a lua não cai porque se a lua estivesse parada ela é útil e já agora vou apresentar uma experiência que eu vou me pensar na área que eu neste momento eu estou interessada eu sou física nuclear mas não estou interessada em objetos que são astros estrelas muito especiales porque são estrelas que são chamadas as estrelas de altrões são estrelas que têm uma massa que é cerca da massa de um solo duas vezes a massa do solo portanto entre um e duas vezes a massa do solo mas têm um raio que é um raio de cerca de 10 quilómetros está aqui assim eu vou fazer mais daqui não sei se vier ou não esta segunda imagem é uma estela de altrões sobre o mapa na zona de Coimbra e iria de Coimbra que é é um objeto diante cerca de 20 quilómetros 20 quilómetros já podem imaginar aqui nas imagens de cima o que tem é uma chamamos nébola do caranguejo a nébola do caranguejo são por resta de uma explosão de supernova esta explosão supernova foi observada pelos cientistas da época foi observada no início em 1954 e os cientistas daquela época eram os chineses e os árabes foi registrada pelos chineses e pelos árabes é uma é uma explosão em que uma estrela normal tem o seu centro que colapsa e manda todo o material o resto do material para um espaço a primeira imagem a imagem da esquerda é uma imagem vista ou representa a radiação óptica no óptico luz não é? portanto no visível é uma imagem formada só por radiação no visível que é captada num telescópio e a imagem à direita é captada por um outro telescópio mas um telescópio espacial o Xandra que capta o raio X portanto nós vemos se virem parece ver se bem que algo está a mudar em um material para fora é a estrela de neutrons o pulsar do caranguejo é uma estrela então esta tem um raio que deve ser cerca de 10 km emite em toda a gama de comprimentos de onda mas aqui está detectada no óptico do raio X e agora podem imaginar o Sol tem um raio de 700.000 km esta estrela tem um raio de 10 km tem mais ou menos da mesma massa algo vai ser diferente as propriedades são mesmas e na verdade se eu pegasse num cubo de material que forme uma daquelas estrelas ou um cubo como se fosse um cubo de açúcar com um centímetro de lado a sua massa ou o seu peso iria ser igual a alguma diferença é um material muito muito que experiência é que eu posso fazer de modo a utilizar estas propriedades exóticas deste projeto eu posso fazer aquela questão quanto peso uma serão neutróis aliás também é interessante perguntar quanto é que eu peso em Júpiter ou quanto é que eu peso no Número isso é uma atividade interessante que eles gostam está aqui assim com uma tabela de conversão portanto eu fico a saber que em Júpiter eu vou pesar um pouquinho mais do que o meu peso como é que eu fico a saber o meu peso em Júpiter em princípio experimentalmente tenho que ir a Júpiter com uma balança e a balança mede-me a força com que eu sou atraída para o ser de Júpiter assim como na Terra também qual é o objeto que me dá o meu peso é a balança que me diz que me indica qual é a força com que a Terra me aborça portanto se eu fosse com a minha balança em cada um destes planetas eu venho-me em cima da balança e eu posso converter lá está a matemática não é? pego o meu peso na Terra multiplico por aqueles fatores e fico a saber qual é o meu peso nos diferentes objetos portanto se eu quero ficar com mais peso vou por os planetas mais tenho um fator de conversão mais pequeno se eu quero ficar mais pesada vou por exemplo a Júpiter portanto estes são os planetas e porquê? ora bem tem a ver com a força que na cidade e a força da gravidade é tanto maior quanto maior a massa e também tanto maior quanto menor o raio do planeta portanto são estas duas coisas que jogam ao terminar é que elas fazem as conversão é que elas são todos os planetas do nosso sistema celular e agora a pergunta que se põe e aqui assim não está não está visível mas o que nós fizemos o que foi feito foi pegar em caixas todas iguais em cada uma das caixas desenhou-se um dos planetas indicou-se algumas características como o raio a massa etc e deitou-se dentro a areia de modo que na terra era meio quilo e converteu-se um meio quilo todos os outros usando o fator de construção converteu-se um meio quilo para todos os outros planetas e depois dispuseram-se aquelas caixas e aquelas caixas como são todas iguais quando uma pessoa vê não se dá não tem noção qual é o peso qual seria o peso ou o efeito da força da gravidade do planeta naquela uniquilo ao pegar-me as caixas facilmente se vê que no mercúrio por exemplo a caixa é bem levezinha comparada com o g portanto tem as caixas que estão agora se nós pensamos nas estrelas o fator de conversão para o Sol é 27 27 é mais difícil de fazer naquela caixa porque só 27 vezes portanto para cada quilo na tela tem 27 vezes mais olha a branca é uma ou outra estrela mas é uma estrela que também tem cerca de uma massa solar só que tem um raio que é do tipo dos nossos planetas entre mil e cinco mil quilômetros e a estrela de neutrons portanto a branca o fator de conversão é um milhão e trezentos e uma estrela de neutrons é 140 é 140 que seria o fator de conversão portanto com esta atividade das caixas não dá mas dá com folhas de telestros mas com uma folha de papel eu posso fazer precisamente a mesma atividade e pensar eu pego uma folha A4 na terra qual é o peso que uma folha A4 tem se eu for ao sol ou uma anã branca ou uma estrela de neutrons portanto o sol não é fácil são 27 folhas mas quando eu vou a anã branca mais vale falar em res mas eu vou a anã branca mas quando se dá aquela noção de que realmente a força de agilidade é algo interessante e que pode ser algo muito muito grande então estas estrelas neutrons devo dizer que são daqueles objetos que se pensa cujas potidades poderão ser estudadas também para detecção das ondas gravitacionais assim como os buracos negros só que os buracos negros eu não sei nada porque lá está adentro ao passo que nas estrelas neutrons eu ainda posso estudar as propriedades da matriz que estão no seu livro e agora tenho só aqui assim mais uma eu não sei quanto é que eu faço mas acho que eu posso assim a fazer são 3 e 4 e 3 minutos bem, desculpe não quero 3 minutos ah, tá ora bem esta é uma trama é uma experiência eu não vejo se calhar não vi nada por não se calhar não se calhar se calhar se calhar se calhar partiu-se foi publicada recentemente na canceta que diz que agora deu-se na pergunta onde é que deve colocar o aquecedor aliás pode-se até perguntar aos alunos para aí descobrir onde é que são colocados os aquecedores onde é que são colocados os ares condicionados e depois discutir e porquê é que os aquecedores estão em baixo às vezes há algum problema dos ares condicionados que também se aquece todos pronto então aqui não se vê mas deve pronto é bem não se vê o que está é o que se faz é o que se faz e colocar neste frasco um outro frasco pequeno com um líquido de cor azul mas este azul é por causa da máquina de trocar que é mal do labirinto mas aquilo que está dentro do frasco é um frasquinho com água azul fria e se eu puser dentro deste frasco esse frasquinho com água azul fria eu vejo que sempre um bocadinho que sei mas de modo geral o que acontece é que fica o frasco com água limpa e o frasquinho dentro com água azul mesmo sem tampa e a água não sai não sai porquê novamente densidades porque a água fria é mais densa a água é mais densa que a água que vem da torneira e portanto ela não sai do frasco não sai se eu agora repetir e puser um frasco com água quente e aqui não se vê mas é corante vermelho ele fica como se fosse uma chanilha portanto começa a sair e espalha-se todo pela superfície do frasco portanto só que o material que eu vou precisar é uma frasco grande melhor ser o maior que este que dá uma vez mais espectacular e dois cores pequenos até podem ser mesmo os cores pequenos escorantes alimentares que eu faço com escorantes alimentares porque os escorantes alimentares não se precisa não e não utilizo e num deles água gelada com uma cor qualquer que eu escolhi azul porque o azul é mais associado com o frio e no outro uma água quente e veem que o efeito é de um vulcão vermelho que sai como se fosse um vulcão e o azul e portanto ora a água é um fluido assim como o gás é um fluido assim como o ar é um fluido portanto o que acontece na água acontece no ar a água quente é menos densa que a água a densidade da água varia com a temperatura este é o princípio físico a densidade da água varia com a temperatura a água mais densa é a água que está a 4 graus portanto se eu tiver num frasco que está a temperatura de 20 graus um frasquinho com a água a 4 graus aquela água é densa é a mais densa que eu posso ter e não vai sair de 20 graus agora se eu ponho um outro frasco com uma temperatura cerca de sei lá 70 60 graus ela vai sair vai sair e vai como é menos densa vai que aí vai frituar como nós vimos com a maçã vai frituar a maçã e fica à superfície e ela me fez muito interessante aqui talvez seja melhor não sei se eu não aqui também podemos fazer ao contrário tinha uma vasilha grande de água e comecei a aproveitar a água quente com o corante de um meio com o cuidado e ele ficou todo à superfície não deixando tanto se eu puser um aquecedor aplicado aqui no pé não vou aquecer o ar cá embaixo só aqueço lá em cima não faz sentido para um aquecedor onde é onde é porque o ar quente fica todo lá em cima agora depois pegando o líquido gelado e deitando com cuidado e um aquecedor e um aquecedor e um aquecedor portanto se eu ponho um ar condicionado aquecer uma sala em cima faz todo o sentido porque o ar frio vai reche porque o ar está com a água mais frio é mais denso é e portanto faz todo o sentido por um aquecedor em cima e um aquecedor portanto cá está eles podem observar se calhar nem nunca tinham observado mas podemos chamar a atenção onde vemos que está o aquecedor e depois podem perceber porque é que isso acontece observando observando aqui claro a água é engelor o ar é engelor mas se eu puser o ar antes consigo observar os movimentos são os movimentos complexos e os movimentos de convecção são um som importante se nós perceber movimentos de convecção é perceber como é que a corrente do dovo do dovo olha é perceber o que é que se passou os grandes seres que eu vou para o comandante foram os movimentos de convecção que se criaram e que deram origem a que depois foram desenvolvidos um pouco mais rápido portanto movimentos de convecção na verdade e conseguir descobrir se o movimento de convecção é um tema de investigação de engenheiros mecânicos mas não só porque também dentro do sol o que faz com que a energia que é produzida no seu centro venha à superfície são movimentos complexos portanto movimentos de convecção são um tema de investigação que exigem superconceptores simulações muito criticadas e aqui dou dois exemplos aqui é o corrente de bofo o corrente de bofo começa aqui na zona da América Central depois dois rancos muito vai para o sul mas muito vai para o norte onde vai a interação a Europa toda aquela zona da Inglaterra tem uma temperatura mais amena do que por exemplo 9 e 8 fica no mesmo paralelo e porquê porque porque percebem a força desta corrente aqui neste caso é uma simulação dos movimentos no interior da terra temperaturas altas são o vermelho e depois o azul é a temperatura mais baixa nós vemos tudo o que é a temperatura mais alta tenta para subir para a superfície portanto lá está é uma área esta este é um tópico que nos pode levar para o ambiente o clima o tempo a geografia a engenharia a física jogando simplesmente neste tema onde é que eu posso pôr o aquece o dedo onde é que deve pôr o aquece o dedo portanto agora com simplesmente sumindo portanto o importante é partir de um tema que desperta curiosidade isso na descrição que os alunos podemos encontrar temas que despertem curiosidade ou nós mesmo levamos os temas e começamos a descobrir até que ponto a curiosidade é estimulada aproveitar as perguntas colocadas que possam ser investigadas experimentalmente portanto nestas discussões há sempre questões que se levantam para os alunos e que nós temos aproveitar é importante permitir uma discussão inicial com todos os alunos geralmente destas discussões há sempre uns mais atrevidos que começam a discussão mas depois os outros mais finitos também alimentam depois pegar nas ideias que surgiram e discutir quais é que podem ser testadas que hipóteses é que há como é que podem ser testadas testar as hipóteses das experiências que são exultadas em grupos pequenos são grupos muito grandes há sempre um conjunto de crianças que não intervêm são os mais tímidos aqueles que têm medo e acho que é muito importante também que eles perdem o medo o que acontece é que se nos primeiros ciclos eles não perdem esse medo o que acontece se chegam aos a minha experiência é que depois no terceiro ciclo já não estão tão e portanto ou se entusiasmaram nos primeiros ciclos e chegam entusiasmados ao terceiro ciclo e secundário ou no terceiro ciclo ou secundário devem ter alguns professores muito especiais para os para os todos os alunos devem participar com os seus argumentos e questões assim como manipulado o material pois é importante comparar os resultados dos diferentes grupos e discutidos e discutidos de uma maneira crítica muitas vezes as empresas têm que ser refeitas é simples e concluir com a discussão final agora devo dizer às vezes as empresas precisam ser refeitas nem sempre nem todos os outros têm vontade às vezes mas é assim eu acho que é suficiente e pronto eu acho que a minha a minha convicção é que é preciso abrir podem surgir questões complexas e eu acho que os professores que estão interessados em implementar a atividade em sala de aula devem ser apoiados eu diria que há apoio deveria haver apoio nos agrupamentos não sei quantos são organizados mas também procurar apoio nos centros de investigação cada vez mais os centros de investigação têm uma secção de autoridades e será eu diria que é mais estimulante quando se propõem atividades com finalidades do ensino depois há também os centros sensativos que eu vejo que possam dar a oportunidade mas é isso Obrigada pelas propostas tão interessantes eu não devia pensar nelas gostamos alguns minutos de questões se quiser fazer algumas questões a professora com descança depois passo a palavra para a poteia eu não posso deixar de referir uma coisa que tem a ver com a massa disse que se nós levássemos uma balança para diferentes partes do universo que o peso era diferente mas a massa a balança exatamente a dinamômetro é que iria abrir a balança geral balança é eu não sei se um humano lhe disse que isso aí não necessitar a balança sim que a balança iria medir a massa iria medir forças diferentes se eu tiver a balança de pratos eu não estava a ser se calhar e tal se calhar as concepções que as pessoas têm é diferente exatamente uma balança mediada e as pessoas não associam ao peso mas o peso e a massa são conceitos do prêmio do prêmio química era só sim é assim a este nível devo dizer a este nível a este nível mas não estamos a falar de professores eu não estou a dizer a explicação do mundo mas estamos a falar de professores e portanto temos como é que vai dizer um professor não pode dizer que uma balança mede a mesma coisa em vários sítios do universo porque a balança mede massas o peso é enviado pelos dinamômetros então a balança mede massas uma balança que é um dinamômetro uma balança em princípio é um dinamômetro tem uma mola lá eu ponho-me em cima tem uma mola está a vir a força nós estamos a falar de conceitos de peso de diferença peso e massa e é um conceito que nós na física solicitamos muito aos alunos que diferenciam peso e massa o peso varia a massa é constante a massa é um pouco e depois associamos a essas noções a dois equipamentos dinamômetros e balanças mas não estamos a falar de balanças dinamômetros estamos a falar de balanças podem ser balanças práticas e isso é um problema eu não sou professora de secundário portanto não sinto esse problema agora acho é uma coisa que de certo modo me perturba que as pessoas deem significado não, não que deem significado científico ou considerem apenas o significado científico as palavras do dia a dia ora, quando eu ponho uma balança uma balança que eu uso na casa de bem que é a balança que eu uso para ele pesar é uma balança ali na mão agora claro eu não estou aí não estou a medir força estou a medir massa não, estou a medir a força a força é o que é que é profissional a massa mas o que aparece lá estou a medir a força é uma unidade de massa não é uma unidade de força mas está calibrada como está está calibrada está calibrada e se há uma unidade se eu usar a minha e essa unidade foi calibrada para a superfície da terra se eu for para o topo do Everest com a mesma balança eu vou ver que vou pesar menos e às menos portanto ele não me está a dizer a massa porque se eu fosse essa massa tinha que dar a mesma coisa sim, mas então aí estamos a dizer muitos concepções não é? concepções que depois não são muito bem então não podemos não podemos tomar mas é assim olha, eu só quero dizer que nós fazemos este curso muito grande para distribuir a massa de peso quando depois nós temos a conclusão que se calhar não é sempre a importância não é sempre a importância não é sempre a importância eu acho que é muito bem é como o fato que são duas coisas completamente diferentes e o bispo do peso era a força o bispo do planeta atrai a pessoa para o centro o peso é uma força a massa não é uma força mas é uma força mas lá está é preciso ter este conhecimento que a balança é um dinamômetro para depois conseguir chegar lá acho que no primeiro ciclo as crianças é uma coisa que sabem é que incluem para a balança no primeiro ciclo eu acho que não queria ter conhecimentos para os professores porque o professor para as pessoas perceber esse conceito que a balança é uma balança dinamómetro e que está a medir a força que a terra está a exercer e para a ação e para a ação e para a ação e etc tem que ter algum conhecimento que não pode ficar só tudo é diretamente profissional acho que os conhecimentos têm de ser mais por exemplo como da força de inflação o valor da densidade mas quando nós falamos da forma já estamos a falar da força de inflação a pessoa tem de ter conhecimentos para falar destas situações tem de ter conhecimentos um bocadinho mais aprofundados desses temas porque senão não conseguem distinguir então mas se o material é o mesmo se só mudamos a forma a massa de lúmica é igual a densidade é igual porque é que mudar a forma vai fazer com que eles funcionem e aí já tem a ver com a disciplina se tudo afunduar ou não afunduar tem a ver com o princípio de arquitetura eu tenho conhecimentos que é o professor tem de ser mais aprofundado para eles depois conseguirem perceber esses pequenos esses pequenos conflitos um professor do princípio não pode ter algum custo de químico mas pode ter conhecimentos então também não pode estar a dar concepções que poderão não ser as mais precisas eu parece-me que nós enquanto professores de primeiros do princípio temos que procurar e com o direito de apoio da professora Constante procurar nós que não entendemos esse conceito e fazer uma adequação pedagógica em sala de aula porque repare eu trabalho em sala de aula estas questões da fortuação eu não estou a dizer que a densidade é igual a uma sensação do grupo mas pode dizer ao aluno como é que eu vou comparar eu vou pôr três quantidades com o mesmo volume uma maçã uma batata e água pode ser no plástico todos com o mesmo volume e vou pesá-los e vamos ver que a batata pesa mais que a água e que a maçã pesa menos por exemplo é essa a propriedade que distingue os três os três objetos ou o material das questões eu vou dizer que por exemplo o nono ano é um dos conceitos mais difíceis o conceito da população porque eles têm dificuldade por exemplo se eu disser assim então isso é o barco está naquela batata e a furar ao mar quantas pessoas daqui diziam que ela a furar ao mar se está naquela batata e a furar se nós tivéssemos a força isso é aquela mas a gente não disse que falei no material eu vou dizer que nós temos experiências há um projeto pessoal e mesmo isso tem experiências é que se fazem várias modificações e que mesmo assim por exemplo nós temos um grupo de madeira e temos objetos que estão pegados e temos metal que estão pegados e que tem mesmo o público que os outros e mesmo o mundo que fazerem as atividades experimentais muitas pessoas no final quando nós fazemos depois o teste da modificação da acessão de conhecimento não conseguiram ativar são conceitos que são demasiado complexos e que eles perceberem os conceitos de uma maneira mais profunda portanto é interessante começar com isto no primeiro ciclo mas ter atenção que os conceitos têm de ser bem os próprios professores têm que os conceitos reconciliados para depois não estar a medir em nenhum por exemplo essa batata não sei quantas pessoas consideravam que a batata ficava aflituar se aflituar ou não 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 eu estou a dizer temos a batata furamos de um lado ou outro e depois vai ao fundo ou flutua mas se nós começámos por exemplo pela experiência em que está a exposição de relação com os produtos nos da batata todos modificam logo que a maçã fica ao fundo do ar e a batata vai ao fundo mas neste caso é isto não sei mas sei que da outra forma eu explico o que eu diria é que ela vai ao fundo confia vai sempre ao fundo mas é sim mas porque temos um conceito de densidade não é a forma é o princípio da comédia diz que é o fundo líquido deslutado e aí nós quando temos a ferramatória não precisamos com a densidade é igual mas eu só estou a dizer isso porque são conceitos que são mas eu acho que eu a mim o meu princípio é que não podemos transmitir conceitos e amados não precisa de ser completo agora há certos pormenores eu não tenho a certeza há certos pormenores que são introduzidos a nível do terceiro ciclo que só baralham aí tem a ver com condições é que se os alunos tiverem a capacidade de experimentar se puderem experimentar a certa altura não tem significado mas mesmo experimentando nós temos equipamentos mesmo para isso mesmo experimentando eles depois eles fazem a experiência e verificam que por exemplo é indiferente portanto o material é o mesmo mesmo que esteja furado o corpo vai ao fundo por exemplo se o corpo só o certo for ao fundo mas eles depois quando se coloca uma nova situação eles experimentaram uma não conseguem transpor para uma nova tem que experimentar mais vezes tem que experimentar mais vezes eu diria desde aqui mas já consegui por isso mas tem que estar eu acho que nós não temos eu acho que não temos tempo suficiente em laboratório exato não temos tempo suficiente em laboratório uma das coisas se calhar eu falo isso porque eu digamos uma aficionada do ensino experimental é que as pessoas têm que repetir muitas vezes porque a posição dessas competências científicas demora muito tempo mesmo nos alunos que estão já no ensino universitário demora muito tempo e a quantidade de experiências aumenta a probabilidade dos alunos de experiências competências de observação de escrita de transmissão de conhecimento e que se calhar não vale a pena fazerem experiências muito complicadas sim porque uma das coisas mais importantes é a observação e muitas vezes eles chegam por exemplo ao ensino eu estou a falar do terceiro ciclo em secundário eles chegam ao terceiro ciclo sem saber observar eles olham para o fenómeno e não sabem quem estão de... Eu concordo e o que eu acho é que no primeiro ciclo sim, sim o primeiro primário é a altura em que eles devem observar observar experimentar observar porque não é importante que eles fiquem a saber que isto é o futuro e aquilo é o futuro o que é importante é que eles percebam como é que pode a expressão Achei interessante a parte dos fenómenos porque os meus alunos do décimo ano têm dificuldade em perceber porque é que se tem por vírgula zero têm dificuldade em perceber que a precisão de equipamento vai ser essencial para depois eu olhar para os dados e perceber até que pontos os dados são perdíveis ou não e me deixei interessante porque os alunos ali punham todos a vírgula qualquer coisa portanto sabiam o que é que era pelo menos o erro da escala e conseguiam ver outra volta os meus alunos alguns ainda não conseguiam perceber que tinham por vírgula qualquer coisa porque a escala obrigava a isso a incertezas a escala obrigava a isso porque eu acho muito interessantíssimo no primeiro ciclo de terem esta capacidade que eles perdem e eu estivei e fiquei espantada pela capacidade que os alunos têm de fazer estas coisas e eu perguntei à professora onde é que estes alunos se perdem porque se eu dei no segundo ano e no quarto ano e os alunos adoravam as aulas como é que eles depois chegam ao sétimo nós andamos a fazer no nosso equipamento de experiência é que eu vou dizer mas nós andamos a fazer com base numa numa ação de formação que nós fizemos há dois anos que eu fiz há dois anos que se chama as questões laboratoriais que deve conhecer que é que é a família da mota da Universidade do Lúcio e nós andamos a fazer isso e então isso é obrigada que as atividades experimentais sejam de 15, pelo menos 15 minutos ou de preferência de mim e eu vou dizer que o sucesso tem sido muito porque os alunos porque fazem muitas vezes no final eles já conseguem porque quando começa no sétimo ano nós começamos no oitavo no ano e os demônios já conseguem chegamos ao décimo não tinha o feito ainda e muito difícil de receber as competências que os participares de fazer mesmo e a ver o que que eles têm que fazer e então isso devemos nós verificá-los que nós esperamos que as atividades comecem a lão aos muitos anos embora haja muita desigualdade mas eu acho que eu acho que tem que haver uma política de escola tem que haver um apoio grande um apoio porque eu acho que os professores no primeiro ciclo ainda mais são multidisciplinares não podem saber não podem não têm as competências para escolher tudo portanto mas têm as competências para discutir com os seus alunos e deve haver um grupo de especialistas que eles preparam para abordar esta doença por exemplo isto para fazer isto para fazer aquilo e a quem eles possam também recorrer quando há dúvidas porque muitas dessas coisas dão diferente daquilo que eles têm o que eu acho que é muito importante porque o que está a acontecer é que temos muitos projetos de outros professores ou de outros grupos que vão ao primeiro ciclo e realizam estas atividades com o seu desenvolvimento mas não formam ou não trabalham relativamente com o professor do primeiro ciclo e isto é que eu acho que é uma mudança mas eu não estou a dizer isso o que eu estou a dizer é que o professor do primeiro ciclo é especialista em estar com os seus alunos e ensiná-los mas esses conteúdos podem ser trabalhados com o primeiro ciclo o meu colégio portanto o trabalho com o outro é o professor de violência de violência de violência eu dou fisico-opinico de exercício eu dou fisico-opinico de exercício eu agora estou com os meus colegas do primeiro ciclo dois experimentos do laboratório de estudo acompanhado portanto me dou em conta da colega eu tenho que ter uma linguagem científica diferente para os meninos do primeiro ciclo não tenho gosto de exercício e portanto com algumas experiências a professora está a corretíssima porque nos livros estudo acompanhados portanto estudo meio do primeiro ciclo aquilo que nós dizemos a massa no terceiro ciclo eles dizem o primeiro ciclo que eles portanto eu falo que os alunos depois a dificuldade dos alunos quando chegam ao século ano recebem a diferença entre peso e massa aliás eles chegam ao décimo a massa tem que ter uma balança até que todos são as experiências do balão um balão cheio de balão eles veem que vai portanto que a massa é maior do que no outro e aí faz a referência mas houve uma formação aí há uns anos no princípio que é que a gente está na casa as que vai desde a praia e isso é possível e aí faz a referência eu acho que é um material excelente e que não não